Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, estamos aqui mais uma vez na Renault Globo em São José dos Pinhais e agora a gente vai fazer um vídeo diferente. Já mostrei a apresentação do carro para vocês, falei sobre pontos positivos, pontos negativos e vale muito a pena você adquirir esse carro, até porque ele tem um jeito muito diferente da Renault pô, estou virando fã da Renault, peguei estranho, marcas que eu nunca imaginei na minha vida, já estou começando a virar fã deles e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês as cores, as cores dos modelos topo de linha desse carro ainda não chegou a intermediária, quando chega a gente vai voltar aqui para gravar, não chegou ainda a de entrada então a gente só tem a Premier Edition aqui, porém a gente tem bastante cor desse carro aqui outros modelos estão ali fora, outras cores estão ali fora, vou começar aqui dentro primeiro por essa cor laranja que é a cor de lançamento, então é uma cor bem bonita também, uma cor de lançamento inclusive essa versão é a única que vem com um teto bicolor, tá galera? então essa tem um teto bicolor, porém a intermediária de entrada ela não tem então a gente vai dar uma volta aqui nessa laranja que é uma cor bonita também, estimativa, mas que na minha opinião com o tempo pode ser que você enjoe um pouco dessa cor mas ele não fica um carro bonito, inclusive já vi esse carro na rua camuflado, já vi esse carro nessa cor laranja também emplacado inclusive acredito até que seja daqui o carro de test drive, porque o de test drive daqui deixa eu ver se ele é laranja, ele é laranja, está lá fora também então é preciso que seja até o próprio carro de test drive, beleza? bom, passando para a lateral aqui a gente tem o mesmo carro, o mesmo modelo porém na cor branca, olha a cor branca então é um vídeo para você que tipo, Sidney, quero comprar o carro mas eu fui na loja e ele só tem um carro e na cor laranja eu queria ver como é que fica nas outras cores então aqui a gente tem a cor branca, tá? que também é bonitona, né? inclusive sai muito os detalhes aqui do preto, brilhante, ó então a cor branca também é bem legal, bem bonito também e ele se destaca muito mais o preto, ó tá vendo só? então aqui a gente tem a traseira da cor branca, ó e a lanterna fica bonitona com essa lanterna preta na cor branca, hein? já vou contar que o meu favorito hoje aqui seria ou preto todo pretão, todo black ou prata são as cores que eu mais gosto do Cardian então a cor branca ficou bem da hora também a gente vai perguntar, Sidney, mas e os bancos? são brancos agora? o laranja tem banco laranja, e o branco? não, galera, os bancos vêm todos na cor laranja, tá vendo? não tem mudança de nada não tem mudança de nada aqui então a costura laranja também, tudo ele vem na cor na cor laranja aqui a gente tem o branco mais uma vez, as rosas também são iguais engraçado que dependendo da luz, você vê ela mais escurecida você vê porque ela é diamantada, né? então tem essa diferença aí, ó beleza? ó que legal, vou mostrar mais uma vez de frente aqui e é isso bom, vamos lá fora, vai estar barulho, né? não tem como fugir, eu não sei se tem outro aqui dentro não temos outro aqui dentro mas temos um prata lá fora e temos um preto ali que eu vou mostrar pra vocês deixa eu só abrir vai fazer um pouco de barulho mas não tem jeito, ó a gente tem um preto olha o preto, como é que ele é bonito também rapaz do céu, preto é lindo demais, velho ele esconde muitos detalhes em black e tal mas olha a traseira dele, que linda fica tudo muito preto, cara muito legal aí, ó o que vocês acharam do preto? eu achei da hora, hein? aí se escurecer a lanterna aqui, pronto aí esquece, aí já tampa tudo no all black já olha que legal tá vendo, ó dependendo do ângulo aqui parece que a roda é mais escurecida e tal esse tá pronto a entrega também, ó olha que bonito rapaz, a capa do vídeo acho que vai ser esse, hein? esse aqui acho que vai ser a capa do vídeo é muito bonito tá fechado mas também interior laranja tá? interior laranja e agora a gente vai pra última cor, ó tem mais um aqui laranja, ó esse é o test drive da loja inclusive a gente vai fazer o test drive também da loja que legal bem bonito ó ó o outro e aqui a gente tem mais um laranja e temos o prata o prata pra mim é o favorito né? eu gosto do prata porque ele distingue ali a as duas cores, né? o teto bicolor, né? então tem o preto e a carroceria prata já no preto vocês viram que não tem isso, né? se vocês não viram, volta o vídeo aí que vocês vão ver que ele não tem essa diferença, né? mas olha como é que ele é bonito na cor prata também e eu acho que é uma cor mais neutra chama menos atenção então acho que fica muito mais bonito a cor prata a gente tem um detalhe o branco também é legal, vai o branco também acho que o carro fica bem bem da hora olha a frente dele, ó bem bonito uma coisa que eu faria era pintar ou envelopar a parte de baixo aqui de black piano nesse quebra-mato aqui eu acho que no prata combinou mas por exemplo, aqui no laranja eu acho que se botasse black piano ó, tampar aqui um pouquinho fica parecendo um bocão ali embaixo fica bem bonito também olha só que lindo também o prata é um carrão, mano você é louco é um carrão e tô curioso demais pra andar nesse carro olha que da hora e também o interior dele laranja, como vocês podem ver aqui a gente tá na Renault Globo que legal fica aqui em São José dos Pinhais e é isso tem vários modelos vamos entrar pra loja porque tá muito barulho aqui e a gente finaliza o vídeo aqui dentro ali tá a Manu não sei se ela gosta de aparecer no vídeo não mas tá a Manu ali ela que vai te receber quando você vier aqui e aí, que legal beleza? bom, vamos entrar aqui no branco branco é da hora ai Jesus vocês já entraram no banco assim? no carro? e o banco tá lá na frente que as pessoas são de menor estatura bota lá na frente a gente fica apertadão, né? mas é isso aí então agora vocês viram as cores eu não sei se tem mais cores desse carro acredito que aqui estejam todas as cores dele tem que ver deixa eu ver se tem um painel ali tem um painel ali deixa eu dar uma olhada ali pra ver se eu acho alguma coisa peraí vamos dar uma olhada aqui eu acho que não tem acho que todas as cores dele aqui só tem as informações ó mas eu acho que é isso é prata prata, branco, preto, prata e laranja são as cores que tem aqui desse carro branco, preto, prata e laranja não lembro se tem outras cores mas enfim, lá no site tem pra mostrar cara, gostei do carrinho gostei gostei do carrinho vai vai levantar um pouco aí a Renault no mercado principalmente de SUV vamos ver andando ele depois de repente eu vou fazer um outro vídeo dele aqui a gente andando aí no carrinho e eu acho que vale muito a pena o de entrada vale muito a pena se você comparar com o pulso de entrada ah Sidney, eu quero minha esposa quer um como minha esposa diz um SUVzinho um carraltinho quero um carraltinho automático mano, isso aqui é excelente cabo de dupla embreagem banhada a óleo mas é um carro que cara deve dar gosto de dirigir ainda não dirigir mas já me ofereceram o test drive pra fazer é que a a GoPro tá acabando a a a bateria vou ter que botar pra carregar então eu não vou conseguir fazer o test drive hoje vou voltar aqui numa outra oportunidade pra poder fazer isso tá e é isso aí esse é o carro é o Cardio e veio pra brigar é um carro que eu teria né pô o top tinha um chão muita atenção mas eu acho que eu pegaria o de entrada que pro dia a dia é um excelente carro beleza bom vou finalizar aqui e vocês dizem aí no comentário qual a cor vocês mais gostaram do Renault Cardia o preto o branco o prata o laranja qual que ficou bem legal aí se tivesse um cinza ia ser da hora também né fiquem todos com Deus até o próximo vídeo mais uma vez muito obrigado Renault Globo aqui de São José dos Espanhóis por disponibilizar essa unidade aqui pra gente valeu abraço e fui e aí e aí e aí